Canal Toca Todo Recife Hoje eu já chorei Me sentindo um bobo Por ter confiado Em você de novo Morro de vergonha De me ver assim De me olhar no espelho Desviar de mim Eu queria tanto Um sono profundo Vou abrir a porta E sumir no mundo Mas eu não consigo Me distanciar Dessa tua boca Quando me beijar Meu amor que sofre Não sofre, não sofre calado Eu grito pra cada parede que está no meu quarto Com todas as letras Eu sei que você é bandida Enquanto eu fico pensando que eu sou culpado Seu tempo está sempre ocupado Atrasando minha vida Enquanto você me ilude com seu jeito doce Eu fico a marcando esse gosto de bala perdida Canal Toca Todo Recife Hoje eu já chorei Hoje eu já chorei Me sentindo um bobo Por ter confiado Em você de novo Morro de vergonha De me olhar no espelho De me olhar no espelho E desviar de mim Eu queria tanto Um sono profundo Vou abrir a porta E sumir no mundo Mas eu não consigo Me distanciar Dessa tua boca Vindo me beijar Meu amor que sofre Não sofre, não sofre calado Eu grito pra cada parede que está no meu quarto Com todas as letras que eu sei que você é bandida Enquanto eu fico pensando que eu sou culpado Seu tempo está sempre ocupado Atrasando minha vida Enquanto você me ilude com esse jeito doce Eu fico amargando esse gosto de bala perdida Meu amor que sofre, não sofre, não sofre calado Eu grito pra cada parede que está no meu quarto Eu grito pra cada parede que está no meu quarto Com todas as letras que eu sei que você é bandida Enquanto eu grito pra cada parede que está no meu quarto Seu tempo está sempre ocupado Tô atrasando minha vida Enquanto você me ilude com esse jeito doce Eu fico amargando esse gosto de bala perdida